Ano 60 Eu ainda um moleque, meio assustado com as mudanças bruscas daquela época Entro no cinema e me deparo com quatro cabelutos Uma histeria incrível, na plateia e na tela Aquilo me assustou demais Confesso a vocês que no começo achei horrível Mas dois meses depois estava eu lá De cabelos longos, cheio de anéis nos dedos, calça Saint-Tropez, botinha Tentando construir com minhas próprias mãos minha primeira guitarra Havia descoberto meus ídolos Aqueles que como eu procuravam a mesma verdade, a mesma felicidade, a mesma luz Cada um da sua forma Havia descoberto o prazer de cantar e de tocar Músicas que até hoje a gente gosta de curtir Músicas que até hoje a gente gosta de curtir